Olha, tivemos mais uma vez o Didi da Bahia subindo no lugar mais alto do pódio, hein? E o Didi, ele não descansa, rapaz. O Didi realmente merece todos os nossos destaques. Didi da Bahia aí, marcando presença em mais um evento e sendo coroado, sendo homenageado e sendo consagrado. O Didi da Bahia, esse é o nome da fera, realmente participando de grandes eventos aí, aqui representando o tênis de mesa e esteve aqui em Bicaraí também por ocasião do tênis de mesa, do primeiro torneio de tênis de mesa, não foi? Nós fizemos aqui, o Didi da Bahia trouxe grandes alunos e ajudou também na realização do evento e nesse final de semana o Didi participou de mais um evento. Deixa eu só pegar minha pesca aqui para trazer as informações, porque o Didi do Campeonato Brasileiro, é isso mesmo. Didi da Bahia, mais uma vez, confirma o seu favoritismo e conquista invicto, sem perder 1-7, o Campeonato Brasileiro Individual pela 13ª vez. Ontem, na sexta-feira, melhor dizendo, sagrou-se campeão brasileiro de clubes e na quinta-feira vice-campeão de seleções estaduais. Com isso, volta para a Bahia com o excesso de peso, um troféu, dois ouros e uma prata. Está aí, portanto, os parabéns e o destaque para o Didi da Bahia, o mesatenista mais premiado do sul da Bahia, essa figura ilustre que continua fazendo história e o nosso programa Bola na Rede se sente também homenageado, se sente felizardo de poder homenagear o Didi da Bahia. Programa Bola na Rede, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, ao vivo, na TV AMR, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Apresentação, a BN.